Meus senhores, hoje eu lavo os copos Faço as camas de todo mundo Me atiram um mísero tostão E eu logo agradeço, limpo a mão no avental Mas eu sei que um dia eu vou sair daqui Que um dia eu vou sair daqui Certa noite um grito vai te ouvir E vocês vão perguntar Quem foi que gritou no gás? Vão me ver lavando os copos e sorrindo Vão perguntar por que é que ela sorriu Um navio de pirata Com cinquenta canhões A porta cai Vocês vão me dizer, lave os copos menina E um tostão vão me atirar Vou guardar o dinheiro, suas camas arrumar Mas eu sei que nelas nunca mais ninguém vai se deitar Só eu sei o que vai se passar Só eu sei o que vai se passar Nesta noite um estrondo vai se ouvir E vocês vão perguntar O que aconteceu no gás? Da janela eu estarei tudo espiando Vão perguntar o que faz ela ali Um navio de pirata Com cinquenta canhões Tudo vai bombardear A alegria de suas caras vai desaparecer Porque tudo irá pelos ares E quando a cidade estiver toda arrasada Restará em pé apenas este mísero hotel Quem será que da tragédia escapou? Quem será que da tragédia escapou? E durante a noite vão berrar Perguntando sem parar Quem será que vive ali De manhã então eu abrirei a porta Vão perguntar Quem é esta mulher? Um navio de piratas Com cinquenta canhões As velas em pé apenas este mísero No final da manhã Sem piratas desembarcam Em silêncio vão avançando E um por um de vocês Eles vão acorrentar E a meus pés atirar Pra depois me perguntar Quem é que você quer que morra, Jenny? Quem é que você quer que morra, Jenny? Haverá silêncio então no cais Quando ele me perguntar Quem é que deve morrer Minha voz então será ouvida Todos Todos E todas as cabeças rolarem Eu tirei Oba! Um navio de piratas Com cinquenta canhões Pra bem longe vai me levar Oh, delícia de começar Amanhã a nascer Primeira erva Quando parece esquecido O que é verde Oh, primeira página do livro Esperado Página surpreendente Lê devagar Depressa demais Como te parece magra A parte por ler E o primeiro jorro de água Na cara suada E a fresca camisa lavada Oh, começo do amor Olhar Fugidinho Ah, começo do trabalho Olho a encher a máquina fria Primeiro rompo Primeiro zumbido do motor Que arranca Ah, a primeira tragada de fogo Que enche os pulmões Depois Pois E aí E aí E aí E aí